Essa moça não teve uma grande ideia, não. Ela comprou vários bolinhos ali, gente. Depois começou a juntar todos esses bolos. Fez uma espécie de rocombole, mas não vai ser usado como rocombole. Porque ela colocou o pedaço pra ser congelado. E depois passou na superfície ali um pouquinho de chantilly pra colar. E depois, gente, ela simplesmente fez daquele rocombole, aqueles bolinhos. Um lindo bolo, gente. Vocês acreditam? Agora cortado. Eu fiquei imaginando, mas como é que vai ficar cortado? Ela vai mostrar pra gente, gente. Ficou lindo. Só que ficou tipo um bolo ao contrário, né? Fazendo uma caneca de argila, gente. Acho que é uma caneca, né? Com certeza é uma caneca. Nossa, mas que coisa estranha. Nossa, é um bicho. Será? Ou é uma pessoa, gente? Não sei. Tá fazendo a boca. É um humano, né? Gente, quem é que tá tocando a música da Anitta? Quem não foi? Será que eles tão fazendo a Anitta? Nada a ver. Olha só esses caras que fazem motocross, etc e tal. Gente, tem uma peliculazinha que você tira. Ou seja, nunca fica barro na sua cara. Toda hora você tem que ficar tirando película também, né? Pra poder enxergar. Caraca, gente. Olha só isso, cara. Pra você colocar no ouvido do bebê, pra não cair água quando você dá banho nele, gente. É o máximo. Olha o tanto de moto, gente do céu, cara. Provavelmente é moto presas. Me diz que não é só eu, gente, que fico olhando essas coisinhas. Bolinho, qualquer coisa que passa de dosar, não tá de comer. Imagina esse bolinho afiado, tudo na boca de uma vez. Mas que ovo gigante é esse, gente? Por 55 reais. Ou 55 euros também, gente. É enorme. Tá barato, hein? Obrigado. Não, gente. Olá. Obrigado.